E aí a terceira parte Bate forte de mim não, pelo amor de Deus. Vai! Pagadinho, pagadinho. Mais uma vez, mas não é uma vez que eu estou. Vai, pode ir, você deve esticar, vai. Falta muito ainda para esticar, vai. Leitinho, tu escreveu, não é isso, né, Gredito? Vai devagar. Vai devagarzinho agora. Agora que tem força, vai devagarzinho. Leque, o trancor está na parte. Tem cinco para a vida de uma chave que está na parte. Tá vendo? Coloca na quarta, pô! Quarta ou quinta? Quarta ou quinta? Quarta ou quinta, Marcos? Pode ficar bem alto, pô! Amarelo pro barco! Meu Deus! A bicha pegou, pô! A bicha pegou, pô! A bicha pegou! A bicha pegou, caralho! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Obrigado.